Ele é exaltado acima dos céus, soberano do universo e cantamos Ele é exaltado, reexaltado nos céus, eu louvarei Ele é exaltado, pra sempre exaltado, seu nome louvarei Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar Terra e céu, glorificam seu santo nome Ele é exaltado, reexaltado nos céus Rei exaltado, reexaltado nos céus, eu louvarei Ele é exaltado, sempre exaltado, seu nome louvarei Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar Terra e céu, glorificam seu santo nome Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar Terra e céu, terra e céu, glorificam seu santo nome Ele é exaltado, reexaltado nos céus Ele é o Senhor Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar Terra e céu, glorificam seu santo nome Ele é exaltado, reexaltado, reexaltado nos céus, eu louvarei Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar Terra e céu, glorificam seu santo nome Ele é exaltado, pra sempre exaltado nos céus Esse é o nosso rei exaltado, acima dos céus O rei que resolveu descer Viver entre nós Viver entre nós e é isso, damos glória e aleluia a Ele Porque Ele é da vida o melhor Não há nada que se compara a viver em Cristo Jesus E nos céus Obrigado.